Existem dois tipos de tarefas, tá gente? Tarefas de produtividade e tarefas de ocupação. O que são tarefas de produtividade? São tarefas que você vai fazer no seu dia para que aconteça o seu crescimento pessoal. Ah, vou fazer essa tarefa porque eu vou atingir tal resultado. Vou fazer esse exercício porque eu vou queimar caloria. Vou colocar essa alimentação no meu dia a dia porque eu vou emagrecer e vou ter saúde. Vou cortar esses carboidratos, esse arroz, esse pão, isso tudo porque vai melhorar a minha glicose e vai melhorar o meu colesterol e consequentemente eu emagreço e aí a partir disso eu controlo a minha pressão. Vocês entenderam o que são tarefas de produtividade? São tarefas que você faz no seu dia que vão te levar a ter sucesso em alguma coisa. E tem um outro tipo que é aquela tarefa de ocupação. Aí você acorda, não programa nada. E aquela tarefa de ocupação, você vai, né? Passa um pano, aí assistiu uma televisão para passar o tempo, aí você fez uma coisa que a outra pessoa pediu. A hora que você chega no final do dia, aquela sensação de frustração de você ter enxugado o gelo e não ter aproveitado o seu dia. Isso é uma tarefa de ocupação.